Perfumes masculinos que mais atraem olhares das mulheres. Será que existe aquela fragrância que a mulherada perde a linha e quer saber que perfume que o cara tá usando, vai acompanhando ele com os olhares? Existe sim. Eu separei 10 perfumes na minha coleção que são tiro certo. É você utilizar e vai receber um caminhão de olhares. Onde você estiver, pode ter certeza que a mulherada vai ficar te olhando. Porque esses perfumes aqui são imãs para atrair olhares da mulherada. Então confere comigo esses 10 perfumes que eu separei pra você. E aí galera do canal Bruno Silva Perfumes, sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra você um vídeo incrível de utilidade pública. Perfumes masculinos que mais atraem olhares das mulheres. Só perfumaço que vai fazer você ser alvo da atenção da mulherada. Então se você gosta de dicas assim, dicas de perfumaria, de perfumes pra atrair olhar da mulherada. Se você não for inscrito ainda, eu queria te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sino de notificações. E se puder também, siga nas redes sociais, facebook e instagram, arroba Bruno Silva Perfumes. Então eu vou começar essa lista com um perfume de chanel, que é o senhor perfume. Allure Homesport O X-Tree. Esse perfume aqui é quase que obrigatório você ter na sua coleção. Ele tem hortelã, mandarina, fava tonka, pimenta. É um perfume amadeirado com sândalo. Mas pense em um perfume que é um imã para atrair olhares da mulherada. Esse perfume aqui é capricioso, é maldoso, é sedutor e a mulherada adora sentir nos homens. Precisa de um bom perfume importado pra atrair olhar da mulherada. É o perfume Allure Homesport O X-Tree de chanel. Agora se você precisa de um perfume que além de atrair olhares, ele passa muita masculinidade. Mas é um perfume ousado. Um perfume assim é maravilhoso. E sabe que perfume você pode utilizar que vai atrair olhares da mulherada? Dessa forma, o perfume Bulgari Men in Black. Uma combinação perfeita de notas sedutoras, envolventes, capriciosas, rum, tabaco, couro, gente, tonka. Pensa em uma mescla dessa nuance alcoólica com tabaco, imponência do tabaco, couro, virilidade, fabaton que vai trazer uma nuance um pouco mais adocicada, licorosa. Mas é um perfume delicioso. E a mulherada surta quando sente nos homens. É aquele perfume que atrai olhares onde quer que você esteja. E gente, quer adquirir qualquer uma dessas fragrâncias que eu vou trazer pra você? Talvez não tenham todas, mas é bem possível que tenha. Só se já não estiver mais no estoque porque foi vendido. O melhor site de perfumes importados do Brasil. Os preços são incríveis. Pode pesquisar que é mais barato que o site Giro Oferta se você não acha. E o melhor de tudo, ainda tem cupom de desconto do canal que vai te dar 10% de desconto. Pode utilizar em todo o site. Mais de 2.500 perfumes baratos, importados, originais. O melhor site do Brasil com cupom de desconto. Confere lá depois. E minha dica pra você como mais um perfume pra atrair a olhada mulherada é Bulgari Made in Black. Um dos perfumes que eu tenho na minha coleção, que toda vez que eu utilizo, mas é toda vez que eu utilizo. É impressionante. Elogio é garantido. Nossa, que perfume gostoso. Quem tá com esse perfume? Hum, que perfume delicioso. Gente, você ouve isso a todo momento. E atrair olhares. Ah, aí não tem jeito. Esse daqui é um tiro certo. Não tem erro. O perfume Dior Rome Intense. Esse daqui pode ser considerado, na minha coleção, um dos melhores perfumes que eu tenho. E olha que eu já tenho mais de 1.700 perfumes. E esse daqui, ele é um dos mais elogiados. Uma saída com lavanda. Refrescante, aconchegante. Íris, nota frutada de pera. Uma base mais amadeirada. Cedro, detivé. Mas a íris é a nota principal. É a nota destaque dessa fragrância. Elegância polvorosa, aveludada. E aí, o perfume Dior Rome Intense. Perfumaço que aqui quer receber olhares da mulherada, é com esse perfume aqui. Agora, o perfume de Carolina Herrera, que é praticamente obrigatório você conhecer. É aquele perfume da linha 212, que você precisa ter na tua casa. É indispensável. É quase que necessário você ter ele. O perfume 212 Vip Black, gente. Pra mim, não tem pra 212 Vip Man, pra 212 New York, não. Pra mim, 212 Vip Black é o perfume dos perfumes. Esse perfume, ele é capcioso, ele é sacana, ele é maldoso, ele é pra pegação, ele é baladeiro, ele é envolvente, ele é sedutor, todos os adjetivos possíveis para um perfume, eu encaixaria em 212 Vip Black. É impressionante. Casca de baunilha negra, erva doce, o perfume tem lavanda. Gente, é uma delícia, delícia. E uma nota de absinto. Cara, não precisa falar muito desse perfume. Todos que conhecem 212 Vip Black, sabem do que eu estou falando. Se tu não conhece ainda, cara, tu tá perdendo a oportunidade de ter um perfume que agrada demais. E o melhor de tudo, como as mulheres gostam de sentir nos homens, pode perguntar pra quem tem 212 Vip Black. Aliás, deixa aqui nos comentários. Quem tá assistindo o vídeo, 212 Vip Black é bom ou não é? É aquele perfume que é feito para conquistar. Precisa de um perfume pra chamar a atenção da mulherada? Pronto, acabou de achar. 212 Vip Black, de Carolina Herrera. Esse aqui, não fico sem ele na minha coleção de forma alguma. Um dos perfumes da minha coleção, que para muitos já está cansativo ver ele em uma lista, um top 10, top 5, top tanto faz. Mas é inegável que esse perfume aqui, a mulherada adora sentir nos homens. É você passar e vão olhar pro lado pra saber quem é que passou, que perfume é esse, meu Deus, que perfume gostoso. E é bom pra caramba. Eu não fico sem ele, minha esposa é apaixonada nesse perfume. E ela tem razão. É um perfume que foi feito pra atrair olhares da mulherada. O perfume Sauvage Eau de Parfum de Christian Dior. Esse daqui é um imã para receber olhares e elogios. É impossível não receber elogios utilizando Sauvage Eau de Parfum de Christian Dior. É impressionante. Você tem bergamota, você tem lavanda, você tem pimenta, anis estrelado, baunilha, ambroxan. Tudo de bom ter esse perfume. Tudo de bom. Um perfume maravilhoso. Um perfume agradável. Um perfume elogiado. Um perfume assinatura. Um perfume para receber olhares da mulherada. Onde quer que você chegue, pode ter certeza. Se você estiver usando Sauvage Eau de Parfum, é elogio certo. É atrair olhares. É você chamar atenção com classe e elegância. Precisa de um perfume assim? Acabou de achar Sauvage Eau de Parfum de Christian Dior. Agora eu vou dar um salto na perfumaria e passar para a perfumaria de nicho. Aqui é um pouco mais caro, é um pouco mais exclusivo. Mas também é inegável que é um perfume que você utiliza e nada na perfumaria se compara a ele. O perfume de Amoage. Rose Incense. Para você que é fã de perfumes incensados e notas de rosa. Aqui, meu amigo, que perfume. Ele é um perfume compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar. Mas é um perfume tão atraente, tão sedutor, tão capcioso, tão sacana. Que ele atrai olhares. Não tem jeito. Todo mundo te elogia. Ele tem o Líbano Água de Rosas. Você tem aqui uma nuance de rosas. Que delícia. Mas mesclada com essa nuance incensada. Nós ainda temos o Elemi. Nós temos aqui madeiras. É um perfume floral compartilhável. É um perfume intenso. É um perfume marcante. A nota de mirra é bem presente. Essa daqui é a combinação perfeita em um perfume. Rosas com incenso. Ainda tem baunilha. Sândalo. Mas, gente. Essas duas notas são as notas principais desse perfume. Perfume de nicho. Um perfume classudo. Um perfume sem igual. Com qualidade de matérias-primas altíssima. E que atrai olhares. Precisa de um perfume assim? Uma perfumaria mais exclusiva? Perfumaria mais cara. Confesso pra vocês. Mas essa é igual. Nada igual na perfumaria se compara a Rose Incense de Amoage. Pra você que é fã de perfumes doces. Tu gosta de perfume doce? Eu adoro. Eu, aliás, sou fã de carteirinha de perfume bem adocicados. Bem achicletados. Bem melados. Eu gosto de perfume assim. Tu gosta de perfume doce? Não que esse seja melado. Tá? Um perfume bem doce. Mas pode ter certeza. Que esse daqui é pra atrair olhares sim. A mulherada adora, gente. Confia no que eu tô falando. Se você não conhece ainda, você precisa conhecer o perfume Stronger With You Intensely de Emporio Armani. Gente, esse perfume é um dos melhores perfumes de Emporio Armani que eu conheço. É um espetáculo de fragrância. Não é bom, não. É um espetáculo. Pimenta rosa, violeta, sálvia, toffee e canela. Prestou bem atenção? Toffee, caramelizado. Com canela, especiarias. Também doce. Ainda tem baunilha. Camursa. Traz um lado mais aveludado, mais aconchegante. Mas principalmente, toffee com canela. Gente, esse perfume aqui é um espetáculo. É uma delícia. É um perfume fácil de agradar. É um perfume comercial. É um perfume que as pessoas... Claro, você tem gostado de perfume doce, gente. Mas pra quem gosta, mas não é doce melado. É doce só. Não é enjoativo. Entendeu? É um perfume que a mulherada surta. É utilizar, receber elogio. Se recebe elogio, tu vai atrair olhares. Precisa de perfume pra atrair olhares. Strong Feel Intensity de Empower Money. Que, aliás, tá com preço maravilhoso no site de Giro Ofertos. Com cupom de desconto fica melhor ainda. Dá uma conferida aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Pra você que tá com bala na agulha e pode comprar um perfume de nicho. Mas imagina um perfume cítrico, envolvente e que fixa muito na pele. Vocês já viram isso? Perfume cítrico que fixa muito? Existe. E o melhor de tudo, ele é tão elegante que ele chama a atenção por sua elegância. Eu já trouxe até a resenha pro canal. Confere depois. Mas se você puder conhecer esse perfume, seja por frasco ou decante, gente. Procure conhecer. O perfume Creed Himalaia. Perfume de nicho. Mas com uma qualidade de matérias-primas altíssima. Absurdas. E esse perfume pode ser o seu perfume assinatura. Um perfume fora de série. E vejam só esse frasco. Que frasco bonito que é o Creed Himalaia, gente. É lindo. É lindo demais. Toranja, limão, sândalo, cedro e almíscara. Fácil, não é? Ele é cítrico. Ele é agradável. Essa toranja com limão fica uma delícia. A madeira de sândalo com cedro. Então é um sândalo um pouco mais aquecido. Mais encorpado. Almiscarado que traz aconchego. Mas Creed Himalaia é aquele perfume que você está bem perfumado. Uma projeção muito maravilhosa. Uma fixação estupenda. Com uma elegância absurda. E que atrai olhares da mulherada. Porque atrai olhares por sua classe e elegância. Eu já trouxe esse exemplo no canal. Vou deixar passando aqui na card. Confere depois. Mas que perfumaço de Creed. Preciso começar por um perfume de Creed. Um perfume de nicho. Pode começar por Creed Himalaia. Que esse daqui é arrependimento zero. E o melhor de tudo. Como atrai elogios e olhares do público feminino. Para você que é fã de perfumes frutados. Você gosta de perfumes frutados? Aliás, você gosta de perfume com nota de coco, por exemplo? Mas um perfume que na sua base ele fica mais sedutor e mais envolvente? Então você precisa conhecer o perfume Le Bon Le Parfum de Jean Paul Gaultier. O recente lançamento de Jean Paul Gaultier com Le Bon Le Parfum. Gente, esse perfume aqui, cara, é tudo de bom. Abacaxi, íris, nota de coco. Uma nota de coco deliciosa. Ainda tem fava tonka. Ainda tem aqui sândalo. O perfume fica mais cremoso. Fica um pouco mais envolvente. Mais sedutor, mais essa nota de coco que nós temos aqui. Com essa íris, essa nota frutada de abacaxi. Gente, para, olha. Precisa de um perfume que é para atrair a mulherada. Tu pode chegar onde você quiser com esse perfume aqui. Que eu duvido. Eu duvido que menos de 10 minutos tu não recebe um elogio. Pode parar num grupo de mulheres. Nem que seja para perguntar a hora ou qualquer raio que seja a tua pergunta. Que vão elogiar esse perfume. Vai te perguntar. Nossa, que perfume tu tá usando? Vai te perguntar. E para atrair olhares. Pronto. Preciso falar alguma coisa? Preciso de um perfume assim? Para atrair a atenção da mulherada? Para chamar a atenção da mulherada? Para você, meu camarada? É Le Bolle Parfum de Jean Paul Gaultier. Que também está vendo no site de L'OFETOS. E com preço arrasador. Confere lá depois. Para você que procura um perfume elegante, classudo, sofisticado. Um perfume designer. Não é um perfume de nicho. É um perfume designer. Mas um perfume que passa tanta elegância. Mas tanta elegância. E principalmente imponência. Sabe aquele cara que chega nos ambientes e só dele chegar, algumas pessoas já olham porque a imponência dele é tão grande. A elegância dele está tão a favor dele que ele não fala nada. Ele já atrai a atenção do público em volta. Inclusive da mulherada. E se você estiver utilizando esse perfume aqui, Prada L'Ome Intense. Acabou. Para qualquer um que estiver no ambiente, você vai ser o centro das atenções. E principalmente da mulherada. Não tem jeito. É um perfumaço. E esse perfume aqui é a combinação de classe, elegância e robustez. Porque ele traz íris, couro, fava tonka e nota amadeirada. Porque ele traz a nota de íris, a nota de couro com fava tonka e uma base amadeirada. É um perfume que em todos os sentidos é elegância total. Falou em elegância, você vai receber elogio. Vai receber elogio, pode ter certeza que a mulherada está de olho em você. Precisa de um perfume elegante, sofisticado e classudo que atrai olhares? É o perfume Prada L'Ome Intense. Agora é o seguinte. Me faz o seguinte favor. Escreve aqui embaixo quais desses 10 perfumes você conhece. Ou você já conheceu. Ou você já utilizou. Que você concorda que é um imã em atrair olhares. Ou, se você quiser também, qual perfume que você colocaria nessa lista. E depois a gente bate um papinho. Tá certo? Gostou dessa lista maravilhosa que eu trouxe pra vocês? Perfumes masculinos que mais atraem olhares das mulheres. Uma lista incrível que qualquer uma dessas fragrâncias que você adquirir, você está muito bem servido em chamar a atenção da mulherada pra você. Tá certo? Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.